Então vamos para mais uma jornada de trabalho, uma noite que tive duas corridas que salvou o meu dia de trabalho Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes Há mais de 4 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado a vida cotidiana de um motorista de aplicativo Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados a questão financeira e ao desenvolvimento pessoal Bom gente, então hoje foi um dia em que eu esperava muito, mas muito movimento Mas não foi tudo isso O que restou foi duas corridas que salvou o meu dia e um passageiro que me aborreceu Passageiro folgado que quer sempre atormentar a nossa vida Vamos acompanhar como foi a minha jornada, o meu trabalho Vamos ver as corridas, o fechamento também E esses fatos que acontecem no nosso dia a dia Mas não se esqueça já de deixar o seu like no vídeo E se não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho Pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal Tanto conteúdos do dia a dia, conteúdos financeiros, conteúdos de desenvolvimento pessoal Que ajudam muito o nosso crescimento, o nosso trabalho aí na nossa jornada Beleza? Então vamos para mais um vídeo Fala pessoal, uma ótima tarde a todos Então hoje quinta-feira dia 22 de dezembro de 2022 Estamos chegando próximo ao Natal Vamos aproveitar a semana Vamos para mais uma jornada saindo aqui de Mogi das Cruzes Vamos lá, aplicativo zerado Aqui está a minha foto de perfil Ó, essa missão não tem como Falta 55 viagens para 140 A missão termina hoje, né? Aliás, amanhã é de madrugada, 4 horas da manhã Então não tem como A gente vai buscar as corridas Vou ligar aqui o aplicativo E vou mostrar aqui para vocês Então vamos lá, zerado Precisa confirmar o carro aqui Confirmar o carro, acho que vai pedir para pedir tirar foto Foto Pronto Online Mogi das Cruzes Vou colocar aqui Butantan Dois destinos Vamos deixar tudo habilitado até o dinheiro 15 horas em ponto Modômetro zerado Estou saindo de Mogi das Cruzes Aqui é o Mogi Lar Para quem conhece aqui, quem é da região A pracinha ali do Nogut Autopeças Nogut ali Francisco Rodrigues Filho E vamos para mais uma jornada Vamos ver aqui Já fui informado que tem muito trânsito na Ayrton Senna E também na Dutra Mais ainda Vamos ver o que dá para fazer Beleza? Daqui a pouco a gente voltar Bom gente, voltamos agora 19 horas e 56 minutos Agora vamos entrar na hora da paradeira Se bem que hoje A paradeira foi praticamente o tempo todo Deixa eu mostrar aqui para vocês as corridas Bom gente, até agora 94 reais e 45 centavos em apenas 5 viagens Tenso o negócio aqui Vai dar praticamente 4 horas online 94 reais Não está dando nem 25 reais por hora Entrou um turbo de 7 Deixa eu mostrar aqui para vocês as corridas Primeira viagem foi essa daqui 20 minutos e 23 reais Do Paris para a República Depois Jardim Paulista Viagem boa, curtinha Depois fui descendo para o Itaim Gente, peguei uma corrida Cancelei Trânsito estava Naquele momento Naquela via Rua Europa Estava um pedacinho ali Acho que tinha acontecido alguma coisa Que tinha um trânsito ali Que estava dando 12 minutos em 800 metros Aí eu acabei cancelando Desci para o Itaim Peguei voltando para Jardim Paulista Daí Uma corrida curtinha para o Itaim Desci de novo para o Itaim Porque os jardins não estavam tocando nada E aí eu fiz essa corrida aqui Aí eu fiz duas corridas no Itaim E apenas isso Só Hoje Está bem parado Está devagar E esse horário ainda É um horário que vai Cair mais a demanda Esperamos que a parte da noite Nós conseguimos aí Recuperar esse valor E que o movimento seja bem intenso Tem muita gente indo para o restaurante Mas não está cheio Vamos aguardar E vamos continuar na luta E aproveitando desse momento Deixa eu contar para vocês O que aconteceu de novo Um passageiro Queria embarcar Deixa eu virar aqui a câmera Eu ia pegar um passageiro Lá Nos jardins Aí chegou o pai Com a criança no colo Mais uma moça Vestida de Enfermeira Não sei se era A enfermeira Deles Se era Uma Acompanhante Enfermeira Se era A esposa que trabalha Como enfermeira Enfim Não sei Sei que eram duas pessoas E aí eles queriam entrar no carro Já baixei o vídeo E falei assim Criança no colo Não levo Aí ele falou assim Mas como que eu faço Eu falei assim Eu não posso fazer essa viagem E aí A vontade que dá De falar é Quem tem que saber É o senhor Não é eu Eu sei o que eu posso fazer O que eu não posso fazer Ele tem que saber Das obrigações dele Dá vontade de falar isso Então enfim Não devemos entrar em atrito Apenas negar a corrida Falar que não faz E ir embora E cancelar a viagem A melhor coisa que a gente faz É evitar o atrito Enfim Parei Informei E fui embora E cancelar a viagem E continuou o nosso trabalho Não adianta a gente gastar energia Para explicar algo Que é do interesse dele Não é nosso A gente simplesmente Tem que executar O nosso trabalho De forma correta Para evitar Dar chance De ter algum problema Porque se você faz Uma hora Pode dar errado Não estou desejando Mais uma vez eu falo Não estou desejando Mas se você dá chance Uma hora pode acontecer Então evite Esse tipo de situação Evite esse tipo de viagem Então Seguimos a nossa jornada Vamos para cima Que temos que recuperar O nosso resultado Beleza? Daqui a pouco a gente volta Bom gente Voltamos agora 1h58 Olha a viagem Que eu peguei aqui Será que é uma viagem suicida? Lá da Barra Funda No evento Que estava tendo Lá no Espaço das Américas 11h75 de Dinâmica Eu vim aqui Parque das Nações Santo André Gente Estava muito ruim A parte da noite E também o início da madrugada Tocando muito devagar Aí eu falei Vou pegar essa E aí Eu já estou aqui Na Avenida dos Estados Vou passar ali na Goiás Para ver se tem Alguma festinha Algum evento Alguma coisa lá Que me leve Novamente para São Paulo Ou sentido para casa também Porque olha como é que está hoje Gente 397 e 46 Olha para isso Praticamente 10 horas Então deu uma melhorada Já foi para praticamente 40 reais por hora Mais ou menos Porque não deu 10 horas E também não deu 400 reais Só tem aquela promoção do Turbo 7 reais E vamos seguindo aí Eu arrisquei gente Vocês fariam essa corrida? Para quem mora para cá Com certeza faria para ir embora E eu fiz essa corrida Para dar uma recuperada nos ganhos E até que Deu uma recuperada Agora vamos ver se eu passo aqui Estou pertinho aqui de São Caetano Ver se eu passo aqui E pego alguma coisa Se pegar alguma coisa Beleza Se não Já estava ruim mesmo Tinha que arriscar né gente Vamos ver o que vai dar Beleza? Daqui a pouco a gente voltar Bom gente Voltamos agora São exatamente 4 e 11 Da manhã né 4 e 12 E agora Vamos lá Última viagem que eu peguei 76 reais e 18 centavos No X De tatuapé para Suzano Depois daquela corrida Que eu mostrei para vocês Eu peguei outra aqui São Caetano para Água Rasa Subi um pouquinho mais Tatuapé Peguei aqui para Suzano Perto aqui do Senai de Suzano Agora está faltando 21 km para voltar para casa 34 minutos Já deu uma amenizada Deixei direcionado Mas já vou desligar E vamos para casa Beleza? Daqui a pouco a gente volta Para o fechamento de ganhos O curso E vou falar sobre O que aconteceu No dia de hoje Beleza? Daqui a pouco a gente volta Bom gente Voltamos agora 4 e 47 Cheguei em Mogi Já fiz as contas Então vamos para o nosso Fechamento de ganhos E o curso também Então aplicativo da Uber Na tela Temos aí Um total de 15 viagens Um ganho de 502 reais e 10 centavos Em 11 horas e 45 Minutos online Vamos considerar 12 horas Porque eu terminei a viagem Era as 4 e 8 Fiquei um pouquinho mais online Então vamos já arredondar Para 12 horas online Então 502 reais e 10 centavos Dividido por 12 horas Vai dar uma média De 41 reais e 84 centavos De ganhos por hora E o ticket médio por corrida 502 e 10 Dividido por 15 viagens Vai dar uma média De 33 reais e 47 centavos Agora vamos para o custo E primeiro ver Quantos KMs nós rodamos Aí na marcação do carro 4 e 47 E o KM de hoje 255.9 Com autonomia média De 10.7 KM Por litro De gasolina Então vamos ver Quanto que foi o consumo Para a gente calcular o custo Pegamos o KM de hoje 255.9 E dividimos pela autonomia média 10.7 KM por litro Vai dar um consumo De 23 litros 915 de gasolina Multiplicando esse resultado Por 5 reais e 9 Hoje o Abastecim Mogi Paguei 5 reais e 9 Na gasolina aditivada Então temos aí Um custo de 121 reais e 72 centavos De custo com combustível Mais 4 reais e 70 De pedágio para a ida Em São Paulo A volta não precisou Então vai dar Um custo total do dia De 126 reais e 42 centavos Subtraindo esse custo do ganho 502.10 menos 126.42 Temos um ganho líquido De 375 reais e 68 centavos E o custo por KM Nós pegamos aí O valor da gasolina Que foi 121.72 E dividimos pelo KM rodado 255.9 Que vai dar uma média De 47 centavos por KM Então esses foram Os números de hoje Lembrando que esse fechamento Que eu faço É um fechamento diário Por isso eu coloco Só o custo diário Que é o combustível E o pedágio quando tem Os demais custos Não é custo diário Ele entra como um custo Periódico Semanal Mensal O que seja E vai tudo no fechamento Do mês Beleza? Bom gente Então finalizando Mais um dia de trabalho Foi um dia tranquilo Um dia que não deu O resultado que eu esperava Até porque eu fui Trabalhar mais tarde Esperando um grande movimento No final da noite E também No início da madrugada Eu acreditava que ia dar Muito mais movimento Do que deu Que iria dar muito mais dinâmica Do que deu Não tivemos grandes dinâmicas Só em alguns pontos da cidade Nas extremidades E aí eu consegui pegar Uma dinâmica até que boa Que foi a melhor do dia De 11 reais e alguma coisa Lá no espaço das Américas Da Barra Fonda Que tinha um evento De um banco lá Não sei que banco que era Mas era o evento De um banco Eu até pensei Em ficar lá Pegando as curtinhas Para aproveitar o dinâmico Mas foi um dinâmico Que não iria durar muito tempo Até porque não era Um grande evento Era o evento de um banco Então Provavelmente não era Muitos e muitos funcionários Mas foi o suficiente Para gerar uma dinamiquinha ali Peguei uma corrida longa Arriscando né Porque já estava ruim mesmo O resultado não vinha E aí eu arrisquei Pegando aquela corrida Que deu mais de 120 reais E aí eu já falei Agora o negócio é embora Porque não vai dar mais nada Estava perdendo as esperanças De bater os 500 Mas eu falei Mas se eu pegar duas corridas aí Média e uma longa Ou duas médias Dá para tentar bater os 500 E foi o que aconteceu Peguei uma corrida curta E depois eu peguei Uma corrida mais longa No X Chegando em Suzano E aí eu consegui Bater os 500 Cravado Então Acabou dando aí Mais de 40 reais por hora Tendo em vista que As primeiras horas aí Foi Deslocamento de Mogi Para São Paulo Onde não peguei Nenhuma corrida Então Foi um dia normal Não foi um dia De alta demanda De altas dinâmicas Então Foi aí Resultado de dia normal Então Assim temos que agradecer Importante a gente fazer Sempre o nosso melhor Como eu digo sempre Aproveitando Já quero deixar Uma pergunta aí Para vocês Que chegou até o final Desse vídeo Vocês irão trabalhar No Natal Ou não irão Trabalhar no Natal Irão trabalhar No Ano Novo Ou não irão Trabalhar no Ano Novo Qual a estratégia De vocês No próximo vídeo Provavelmente Eu já estarei falando Sobre a minha estratégia Do final do ano Mas já adianto Para vocês Que eu irei sim Trabalhar no Natal E também no Ano Novo Penso na minha família Penso Queria trabalhar no Natal Não Mas eu não quero esperar O movimento de janeiro Já quero me adiantar Me antecipar Porque as contas de janeiro É alta Temos que pensar Assim nas contas Não tem o que fazer A gente tem que pagar As contas Então não quero passar Sufoco em janeiro Então já vou adiantar O máximo que der E janeiro Vou tentar Ficar um pouco Mais tranquilo 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 A gente não fica Mas tentar ficar Um pouco mais light No trabalho E tentar descansar mais Beleza? Então Se você ficou Até o final desse vídeo Já aproveita Deixa o seu like Porque ajuda muito No meu trabalho E se puder Compartilhe esse vídeo Com seu amigo No seu grupo de WhatsApp Ou na sua rede social E se caso você Não for inscrito Já se inscreva Agora mesmo E deixe sim Ativado Porque toda vez Que eu postar um vídeo novo Você será notificado Em primeira mão Então é isso gente Mais uma vez Muito obrigado a todos Um ótimo descanso Para você que está em casa Um ótimo trabalho Para você que está nas pistas Desejo que você tenha Muitas viagens abençoadas Ótimos ganhos E que chegue em casa Com segurança Com saúde Com alegria E claro Sempre com muita gratidão No seu coração Tá bom gente? Um grande abraço Fiquem com Deus Excelentes viagens e ganhos Para todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo